Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizertes o que vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo considerar. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, liturgicamente estamos caminhando para a festa da ascensão do Senhor Jesus, da sua subida ao céu e da vinda do Espírito Santo. Tudo dentro do tempo pascal. Este tempo em que nós vamos refletindo, meditando sobre a verdadeira e definitiva presença do Cristo vivo, ressuscitado em nosso meio. É o tempo da grande catequese, onde somos convidados a descobrir a presença do Senhor em nosso meio, que venceu a morte. Não está vivo na forma como nós estamos fisicamente, mas vivo e real sim, no seu Espírito, nos acompanhando. Estamos meditando nesta semana o capítulo 15 do Evangelho de São João, que está dentro do contexto da despedida de Jesus, em que Ele nos deixa a sua herança, o seu tesouro. E Ele acabou de nos contar, nesta semana, a parábola da videira e dos ramos. E o Evangelho de hoje é a continuidade disso, quando Jesus vai nos dizer que a videira e os ramos, Ele e toda a comunidade formam uma só unidade, que deve produzir fruto. E para isso precisa estar intimamente ligado no tronco. Os ramos não podem estar destacados. Nós não podemos estar desligados, destacados do Senhor Jesus, porque nada podemos fazer. E unidos a Ele, sim, somos alimentados e podemos produzir frutos. Assim como os ramos e os troncos. Se os ramos se destacam, eles secam, não produzem nada. E para produzir frutos nesta união, Jesus nos explica que é preciso acolher, obedecer e viver a sua palavra, o seu mandamento. E qual é o mandamento de Jesus? O Evangelho de hoje é este ponto alto. Jesus vai proclamar, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui está o ponto alto deste capítulo 15, que é o longo discurso de Jesus, sobre esta união que Ele nos pede. Ele nos explica que não podemos ser discípulos dEle, se não estivermos unidos. E a unidade supõe a obediência. A obediência a este grande novo mandamento, que é amar os outros como o Senhor nos amou. Aqui que está a grande diferença. O mandamento do amor era conhecido pelos judeus. Jesus, nós lemos lá no Levítico, no Deuteronômio, amar o próximo como a nós mesmos. Aliás, ainda nos dias de hoje, às vezes nós proclamamos, né, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus dá um passo além, um salto de qualidade. Porque amar os outros como a nós mesmos, o que queremos para nós, queremos para o outro. Assim como desejamos as boas coisas, também fazer para os outros. Mas amar como Jesus amou, aqui que está a diferença fundamental. Não é um amor qualquer. É amar como ele amou e ele vai explicar como ele amou, dando a vida. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Portanto, é um amor que vai até as últimas consequências. É um amor que chega a doar a própria vida, não se importar com a própria vida. Veja que tem uma diferença fundamental do amar ao próximo como a nós mesmos. Porque ninguém quer tirar a vida. Ninguém quer, né, que nos tirem a vida. Mas, como Cristo fez, teve a coragem de entregar a vida e agora ele nos convida a olharmos para ele. Aqui está a medida do amor. O amor a Deus, A ligação com Jesus é a fonte, é o meio, e é também a medida. Esta medida, até nos desequilibra, né? Amar como ele amou, não é fácil. Mas por isso, o convite de estarmos juntos com ele sempre. Porque é desta união que vai nascer a força e a coragem para fazermos isso. Teve muitos santos que deram a vida. Os apóstolos deram a vida. Quantos santos derramaram o seu sangue pela causa do Senhor? Entregaram a vida pelas pessoas? santos daquele tempo, santos dos nossos dias? E Jesus, nesta união, vai nos dizer que ele nos chama de amigos e não de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não tem nenhuma ligação com o seu Senhor, uma ligação de amor, de obediência, apenas de interesse. O servo vai cumprir ordens, não entra na comunhão com o Senhor, com raras exceções, né? que existem, mas normalmente o servo quer mais é ver se livre do patrão. Com raras exceções, ele quer salvar a dele. Então Jesus vai nos dizer eu chamo vocês de amigos. Porque o amigo entra na esfera da intimidade, da comunhão, da participação. E na Sagrada Escritura nós encontramos os amigos de Jesus. Moisés era amigo de Jesus também, amigo de Deus, aliás, chamava Deus de amigo, né? Mas Jesus é aquele que oferece essa amizade. Não fostes vós que me escolhesteis. E de fato não daria para escolher Jesus, nós não seríamos dignos escolher Jesus. Eu vou escolher ser amigo do rei. Não. O máximo o rei pode me escolher, não é? Então Jesus é aquele que nos escolhe. Jesus é aquele que nos convida e nos oferece este amor. Por primeiro ele nos amou. Então não somos nós que amamos primeiro, não somos nós que corremos por primeiro. É ele que se oferece, é ele que nos chama, é ele que nos pede para entrar em comunhão com ele. É ele que nos chama de amigos. E esta amizade é uma amizade especial para produzir frutos, bons frutos. Não é uma amizade interesseira, não é uma amizade que quer se aproveitar, não é uma amizade que quer compactuar outras coisas erradas, mas é uma amizade de produzir frutos e que o fruto permaneça. E vejam, nesta comunhão com Jesus a nossa oração pode ser e deve ser perfeita. O que pedirem ao Pai em meu nome ele vai conceder. Claro, porque o verdadeiro amigo não pede aquilo que não pode, não é? Se tiver alguém que nos pede isso é porque verdadeiramente não está no ciclo do nosso amor. então nesta amizade, nesta comunhão podemos pedir o que quisermos e é claro que nós só vamos pedir aquilo que podemos, aquilo que nos é necessário e ali Deus nos concederá. E Jesus termina o trecho do evangelho de hoje esse ponto alto do seu discurso aqui do amor ao próximo como ele amou nos relembrando isto eu vos ordeno e a gente se pergunta será que nós podemos ordenar alguém para amar? Será que podemos obrigar alguém a amar? Eu te ordeno que você ame? Não, mas Jesus vai dizer eu ordeno amai-vos uns aos outros isto é Jesus está dizendo isso porque se quisermos estar no ciclo da amizade dele se quisermos estar verdadeiramente unidos aqui nos lembramos da parábola da videira e dos ramos temos que necessariamente amar não podemos fazer diferente o que não podemos é querer ser discípulo do Senhor e amigo do Senhor sem a vivência do mandamento do amor isso é impossível por isso que para aqueles que assim querem Jesus diz eu ordeno tem que ser assim não pode ser diferente nisto saberão que sois os meus discípulos se viver diz esse amor mútuo diz Jesus não existe outra forma hein não existe nenhum distintivo nenhuma roupa diferente nenhum cargo diferente para sermos discípulos do Senhor para manifestarmos esse discipulado esse seguimento ao Senhor a não ser o amor mútuo isso é o que nos distingue nada mais podemos fazer o que quisermos nada nos distinguirá a não ser esse amor e nos tempos de hoje né de intolerância nesses tempos em que estamos vivendo mas poderemos dizer tempos de sempre porque não é só agora né de ódio de vingança escutar isso do Senhor é confortante e desafiador todo mal que existe no mundo é mal de falta de amor e podemos dizer né com Madre Teresa de Calcutá aquele que é ruim que é mal é porque não foi suficientemente amado olha que desafio aquele que é mal porque não foi amado e acolhido como deveria ser ou pelo menos não sentiu todo esse amor na sua vida por isso que continua mal é o desafio nosso vamos pedir nesta Santa Missa que obedeçamos a esse convite do Senhor a esse mandamento do Senhor transformemos a nossa vida e nos tornemos testemunhas do amor de Jesus por nós do Senhor de Deus e nos tornamos